Como funcionam as visitas do nosso Fiagro Rura11? Fala pessoal, tudo bem? Como é que é o Itadeu? Mato Grosso, Santa Rita do Trivelato. Fazendo uma das partes mais importantes aqui do nosso trabalho de crédito, que é conhecer em loco aqui os produtores que a gente aprova, vir ver como é que está a lavoura. Estamos numa das nossas investidas aqui, aprovação recente do Rura11, e uma safra maravilhosa de soja, e aqui a segunda safra de algodão também prometendo ser espetacular. Aqui estamos numa área de milho, acabou de ser plantado, uma fazenda. Olha o meu pezinho aqui, do jeito que ele fica já, com as raízes começando a crescer.